Com o objetivo de obter instrumentos de cooperação que ajudam a definir melhor os procedimentos em matéria da cooperação, a reunião dos pontos focais da cooperação da Cplp teve sobre a mesa a questão da saúde e a retoma da normalidade, para além de outras questões como por exemplo na execução dos projetos. Ao passar em revista aos diferentes projetos, nós constatamos de facto que durante o ano de 2020 realmente houve atraso na execução de alguns projetos. Nós conseguimos encontrar caminhos e levamos a cabo várias ações, tanto do ponto de vista de cooperação em si, como do ponto de vista político-diplomático. Nós construímos um grupo de trabalho para a elaboração de um documento estratégico e orientador sobre o mecanismo da cooperação em cenário ou em tempo de pandemia, em tempo de crise, ou seja, em tempo de emergência. Este grupo foi construído por Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e Secretariado Executivo da Cplp. E também Timor-Leste manifestou interesse em fazer parte do grupo, mas após há uma consulta que tem de fazer internamente. A reunião que este ano acontece em formato diferente, por causa da pandemia, tem a duração de dois dias.